Gostava de viver para sempre num mundo saudável e feliz com os meus amigos. Sei que os meus pais têm falado que o mundo está diferente. Falam de uma coisa chamada mudanças climáticas. Acho que é muito mal. Por isso, este ano não quero brinquedos. Quero mesmo é um mundo sustentável para todos nós. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Obrigado.